No ar da zaga do Fortaleza, ao lado de Kucevic, Tomás Cardona tem tido números defensivos de destaque no Campeonato Brasileiro. De acordo com o Softscore, o atleta argentino é o atual líder de interceptações por jogo do Campeonato Brasileiro, com média de 1,8. Nesse quesito, Cardona fica à frente de jogadores como Adriano Martins, 1,7, zagueiro do Atlético Goianiense, e Matias Vilaçante, 1,6, meio campista do Grêmio. O defensor do Leão também figura com destaque em outro aspecto, cortes por jogo. O argentino é o segundo com maior média de cortes, 5,8, entre todos os atletas do Brasileirão. Cardona só fica atrás de Rodrigo Fagundes, 6,5, zagueiro do Criciúma. Vale ressaltar que dos últimos 12 jogos do Fortaleza que o Cardona esteve presente em campo, o time cearense perdeu um único jogo para o Botafogo. Nas demais partidas conquistou 9 vitórias e 2 empates. Então é isso aí pessoal, o Fortaleza volta a campo agora no dia 11 contra o Internacional. Caso o Leão vença, recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!